Por que não temos nenhum evangelho escrito, ditado por uma mulher? Já que Jesus esteve rodeado de mulheres na sua estada aqui no planeta? É, vamos a alguns pontos que são importantes. A história da igreja diz que quando Jerônimo, o que compilou os evangelhos para definir quais seriam os canônicos e não, que Jerônimo teria encontrado 72 evangelhos. Essa informação está na obra Afinal, Quem Somos? Ele teria encontrado 72 evangelhos. E nesses 72 tinha evangelho de João, de Marcos, de Pedro, de Paulo, de Madalena, de Tomé, de Zaqueu, de Maria. Tinha evangelho de todo mundo. Todos ali tinham um texto seu. Aí Jerônimo sentou, ficou, olhando assim, meu Deus, como é que eu vou saber qual que é, qual que não é? As tradições católicas, eu não posso dizer se isso é o verdadeiro, mas é o que rezam as tradições. Jerônimo fez, então, uma oração pedindo a Deus bênçãos, para que ele pudesse escolher com acerto qual seriam as obras daquelas 72 que poderiam ser consideradas como legítimas. Diz a tradição que quando ele terminou de fazer a oração, 68 livros caíram da mesa. Só ficaram quatro. Mateus, Marcos, Lucas, João. E ele, então, tomou esses quatro como canônicos e os outros ele considerou como apócrifos. Apócrifos significa o quê? Não temos nem certeza se o que está dito é verdade e também não temos certeza se o autor do livro é o autor do livro. Que aparecia ali, evangelho de todas as pessoas. Então, não dá para a gente asseverar isso, mas esses evangelhos, escritos por mulheres, eles estão contidos nesses evangelhos apócrifos aí. E onde eles estão hoje? Na Biblioteca do Vaticano, nós temos vários desses evangelhos que foram guardados para o momento efetivo de estudo. Lá tem o Evangelho Gnóstico de Tomé, o próprio Evangelho de Tiago, que são textos muito interessantes, mas que não são reconhecidos como verdadeiramente firmes em termos daquilo que eles falam, mas eles são muito conhecidos até hoje em dia, a gente consegue encontrar. Agora, com relação a essa questão delas terem escrito, há um fator que é muito importante. Há uma obra chamada O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê? Não é uma obra espírita, não é. E nessa obra diz que apenas 10% das pessoas do mundo antigo eram alfabetizadas. A grande parte das pessoas não eram. As cartas que Paulo escrevia para as igrejas, elas não eram lidas pelas pessoas das igrejas, elas eram lidas na igreja. Então, chegava uma carta para a comunidade X, quem sabe ler? Eu sei. Então, leia para nós. A leitura era coletiva. Esse que sabia ler, passava para os demais a informação, e aí as coisas aconteciam. E nessa mesma obra, diz que existiam três formas de se escrever um texto naquele período. A primeira, a própria pessoa escrevia. A segunda, ela contratava um copista, um escritor, um escriba, e ela ia falando e o escriba ia colocando as ideias no papel. E a terceira era, você chamava o escriba e dizia, olha, eu quero que você faça uma carta para fulano, dizendo isso, 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 isso. O escriba ouvia e com as palavras dele, ele construía o texto como se fosse assim, agora eu vou colocar com as minhas palavras o que ele quer. No segundo caso, não. Eu ditava, porque eu não sabia escrever, ou já estava muito velho, cego, não conseguia mais, não tinha observação de catarata, então não conseguia mais ver. Eu ditava e o outro escrevia. Tem uma carta de Paulo, inclusive, que tem um trechinho que diz assim, este pedaço desta carta escrevo de minha própria mão para saber-lhes que fui eu mesmo que a fiz. Então, significa dizer que tinham duas letras na carta, né? Tinha uma letra que não era dele, e depois uma outra, ela dizia, este trecho escrevo com minha própria letra, para que saibais que sou eu mesmo que a escrevi. Então, alguns historiadores presumem que Paulo tivesse usado desses dois recursos, escrevia diretamente, também ditava as cartas para que alguém colocasse o texto no papel. Isso tudo está no livro O Que Jesus Disse, O Que Jesus Não Disse, Quem Mudou a Bíblia e Porquê. Então, as mulheres, se para a população já era difícil ter acesso à escrita, para mulheres, muito mais difícil ainda, porque era uma sociedade extremamente patriarcal, e as mulheres terem acesso ao conhecimento da escrita era bem mais difícil. Então, haveria mais dificuldade para que elas escrevessem, mas elas poderiam ter ditado, elas não precisavam escrever do próprio punho. Elas poderiam chamar alguém e pedir para alguém escrever, como muitos fizeram. Então, esses evangelhos que você pergunta, eles podem estar entre aqueles 68, chamados apócrifos. Eu sei que o de Madalena tem entre os apócrifos, e de Maria. Madalena e Maria, mãe de Jesus, esses dois têm, mas certamente podem não ter sido elas que tenham escrito, alguém usou o nome delas, ou elas podem ter ditado para outras pessoas. O certo é que Jerônimo, na seleção que fez, guardou 68, que nós não sabemos o que tem deles, e só nos deixou conhecer o que os quatro evangelhos possuem. o que tem feito, o que tem feito. O que tem feito antes?